Ela gosta que catuca, tuca, 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 tuca Ela gosta que catuca de vagabrêrio Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate, 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 bate Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate, ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate, 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 bate Bem forte na bunda Olha essa puta da base gozando Ela me olha e me pede de peça Tchau, cavucada, 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 cavucada Ela gosta que catuca, tuca, 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 tuca Ela gosta que catuca de vagabrêrio Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate, 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 bate Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate, 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 bate Bem forte na bunda Olha essa puta da base gozando Ela me olha e me pede de peça Tchau, cabocada, capuca, avocada Quem tem boca vai agar Quem tem peito Peito de gelber, porra Para, 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 para É a união dos amigos Tchau, tchau